Fala meu povo galerístico, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Gori, ok? Esse vídeo é um vídeo, um vídeo esporádico, não é vídeo do jeito certo de fazer vídeo no YouTube. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo no nosso canal, você viu aí né? O canal está parado, o canal vai acabar, o que está acontecendo? Está acontecendo o seguinte, eu caí na besteira, na besteira boa, na besteira de fazer uma mentoria com o cara do canal, eu digo o cara do canal porque talvez você não conheça, eu conheço, eu não tinha que chamar ele assim, eu tinha que chamar ele de Marcos, mas tudo bem, geralmente a gente fala desse jeito, com o responsável pelo canal Ferramentas Blog, o Marcos Lemos, tá? E nessa mentoria, na primeira aula, nós já descobrimos coisas que, ai meu Deus do céu, todo mundo fica reclamando que canal pequeno, o YouTube atrapalha canal pequeno, o YouTube não sei o que, o YouTube não sei aquela agenda, não tem nada disso, tá? Canal pequeno tem síndrome de canal pequeno, então o canal pequeno nunca vai crescer se não mudar a mentalidade de quem faz os vídeos, ok? Então eu, como eu sou um canal pequeno e acompanho também muitos canais pequenos, nós não crescemos gente, por causa disso, viu? Porque nós estamos fazendo a coisa errada, tá certo? Então, assim, ele tem a mentoria e tal, tem todo um processo para você participar, mas se você quer saber como que faz para o seu canal pequeno crescer, você veja os vídeos do canal Ferramentas Blog, tá? Ferramentas Blog, ele tem lá uma playlist de 29 vídeos que fala como você dominar o YouTube. E nós fizemos essa mentoria e eu, muita gente já tinha já definido mais ou menos como era o canal, então deu certo, para mim não deu porque eu não sei o que eu faço mais do meu canal. Inclusive eu estou pensando em fazer um outro canal de gameplay para não trazer gameplay nesse canal, para não atrapalhar, porque a hora que eu ainda não escolhi o que eu vou fazer desse canal, a hora que eu escolher, a hora que eu definir é isso, então vai ser só isso, entendeu? Por isso que eu vou fazer um canal, esse canal de gameplay, só para brincar, só para me colocar umas gameplays, falar umas besteirinhas ali, talvez lá eu possa falar algumas coisas que não pode falar aqui, mas tudo bem. Então, a síndrome de canal pequeno é uma doença meio que, é tipo assim, ela tem cura, mas você tem que procurar a cura e usar a cura, né? Tomar a vacina, senão não vai dar certo, não vai dar certo. Então, eu estou aqui mais só para dizer para vocês que eu tenho uns vídeos que já estavam gravados, até conversando com o Marcos, ele falou assim, ah, deixa lá arquivado. Eu falei, eu não posso deixar porque vai passar, é vídeo gravado, é vídeo que não vai gerar muita visualização e eu posso perder ele se o tempo passar demais, tá? Então eu vou postar esses vídeos, tá certo? Desses próximos dias aí, vocês vão assistir só para descarregar eles, só para colocar eles no canal, deixar registrado, aí quando a gente mudar aí o nosso mote e definir o nosso nicho, que eu não defini ainda, viu Marcos? Eu não sei se ele está vendo esse vídeo. Ele não vai ver nossos vídeos, não, ele tem mais o que fazer. Mas enfim, ok, tá? Então eu vou deixar aí embaixo a descrição, na descrição o link do canal dele, você vai lá e começa a seguir ele, ele coloca vídeo todo santo dia às 17h45, tá? Esse não é um vídeo, eu não estou divulgando o canal do Marcos, eu estou divulgando, eu estou passando para vocês o que ele faz, para você também que é canal pequeno e tem essa síndrome de canal pequeno, pensando que o YouTube está aqui só para avacaiar com os canal pequenos, não tem nada a ver. Então se você começar a acompanhar o Marcos, ver os vídeos antigos dele e acompanhar os futuros vídeos, você vai saber que o nosso canal é pequeno por nossa culpa, tá? Não é o YouTube, não é ninguém que não bloqueia, fala, ah, não está recebendo notificação. Tudo tem o seu motivo, então segue o canal do Marcos e a gente vai ficar sabendo, eu estou seguindo, eu estou acompanhando, ele faz live, onde ele mostra como que ele grava os vídeos, como que ele faz a capa, ele tem live que responde perguntas, tá certo? E tem a mentoria, eu fiz parte do primeiro grupo da mentoria, o Marcos Zero, e ele começou agora a segunda mentoria, dia 7, agora no último feriado, e é por isso que o meu canal deu pau. Só quando a mente faz assim, ó, a minha fez, e ainda ela não fez assim, ó, tem a bomba atômica que faz assim, aí o cogumelão vai e volta, o meu não voltou ainda, a hora que eu voltar e subir, aí eu vou saber o que eu faço do meu canal, mas até lá eu não sei o que eu faço. Enfim, eu vou deixar dois vídeos aqui, né, deixa eu ir, é mais para cá que eu tenho que ir, eu vou deixar um vídeo de cada lado aqui para você assistir do nosso canal, se quiser assistir, se quiser assistir também, se quiser se inscrever, se inscreve, e a gente está definindo ainda qual é o nosso nicho, se você tem alguma dica de que você mais gostaria de ver aqui no nosso canal, sinta-se à vontade para deixar a sua dica aí embaixo, ok? Eu vou falar para vocês tchau, porque eu vou embora a partir de agora, e a gente se vê num futuro vídeo, beleza? Muito obrigado, eu vou embora, tchau!